Sagitário, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, você faz bem quando não aceita rumores como fatos verdadeiros, descubra mais algumas informações, você está se sentindo cansado e precisa se livrar de toxinas para voltar a forma, humor, cuidado para não ser impulsivo, você fala sem pensar, as satisfações chegarão em um bom momento, amor, seus sonhos podem se tornar realidade se você tiver os meios para fazê-lo e, especialmente, se você atravessar uma barreira em particular, seja espontâneo e você terá sucesso, dinheiro, certificar-se de que suas habilidades são evidentes lhe dará a chance de ser admirado por pessoas que tem influência, trabalho, você concentra suas ações na qualidade e na continuidade, sua perseverança não deixará de dar frutos, tenha um bom dia Sagitário, até amanhã.